Oi, Cidinho! Vem vendo o Léo Rodrigues agora, o dono dessa música veio aqui no programa, lembra Maria? Essa é a música, Marina, que eu tinha te falado. É o cavalinho, é seu cavalinho. A Marina vai sapatear aqui pra gente. Dá pra sapatear nessa música? Dá, meu Deus. Rola? É, sim, dá! O programa, olha, eles estão começando com essa animação toda. Vamos que vamos com você nessa quinta-feira super animada e com um monte de coisa legal, tipo o quê? Tipo decoração, amor. A gente vai falar de cozinhas, cozinhas agora que são integradas com a sala e criam aquele clima de todo mundo junto, família, amigos, reunião. Cozinha usada cada vez mais pra receber pessoas. Então, é um lugar da casa que recebe destaque no projeto. A gente vai ver um projeto lindo, com uma cor amarela. Mentira, é? Que ficou lindo. E amarelo e vermelho, que dá aquela vontade de comer, de beber. É, que as cores influenciam, amarelo e vermelho. Mas essa é amarelo com madeira, a gente vai ver que combinação legal que ficou. No quadro comportamento, a gente vai falar das novas famílias. São pessoas que, antigamente, né, Maria Paula, judicialmente, pela lei, família era o homem, a mulher e os filhos. Hoje em dia é isso. O tradicional. Hoje em dia isso mudou. Perante a lei, uma mulher pode casar com uma mulher, agora um homem com um homem. Eles podem adotar filhos, a gente vai falar sobre essa mistura. Então, o sobrenome também, né, o homem pode usar o sobrenome da mulher, então... Isso, aí é bom, hein, gente? Porque antigamente só a gente que tinha que pegar o do homem, né, agora o homem também leva. A Liane Rodrigues já está com a gente, vai estar conversando e explicando pra gente todas essas mudanças e essa flexibilidade da lei nesses casos. Vamos receber também Roberta Lira e o vocal das mulheres, o ambui. É o ambui, é o certo? Ah, é, elas me ensinaram. O ambui. É o ambui. Tem um V aí. Um pouquinho. Olha que linda. Sorrindo, menina. Aí, já apareceram. O ambui. O ambui. Elas, vai ter um V ali no meio. É. Ó, que lindas. E elas vão cantar aqui pra gente hoje. Elas vão se apresentar hoje no Más, que é dentro do SIC, às sete e meia da noite. Elas vão, são as cantadoras de histórias, não as comas, cantadoras, porque elas vão cantar as histórias da população africana. Eu acho que vai ser um espetáculo. Só o ritmo que a gente está escutando já contagia, né? Ai, meu Deus, eu vou até me segurar aqui pra não dançar. Falando em ritmo, Tainá, vamos saber tudo sobre o Floripa TAP? Isso mesmo. Sapateado vai invadir Florianópolis, você vai saber como participar, como ir nos eventos, tudo muito lindo e vai ter um duelo de sapateado aqui. Não, estou sabendo, eu sei que tem aqui já uma... Vamos fazer, Ana Marina. Como é que chama, Marina? É isso, um tablado, né? E vocês vão aqui fazer um duelo. Ih, meu Deus do céu! Tchau, tchau, um pouquinho. Brincar um pouquinho. Vamos começar? Vamos lá. Tudo bom, Liane? Bem-vinda ao Olhares. Prazer em receber você aqui. Oi, Liane. Tudo bom? Que linda a Liane, né, gente? É, toda chique, né? É, gostei. Liane, você é diretora de registro civil do... Da Noreg. A Noreg. A Associação dos Notários e Registradores de Santa Catarina. Então você, como poucos, você sabe ali, vivencia o dia a dia dessa questão de registro, né? De registro, é. É o nosso metê. Oliane, o que a gente pode falar dessas novas famílias? Primeiro é legal a gente saber, perante a lei, o que é uma família? Família é um núcleo, né, onde ali a sociedade é gerada, né, gerida, gerada. Então pode ser constituída de um pai e uma mãe, os filhos, ou só a mãe e seus filhos, ou só o pai e seus filhos, ou filhos de outro casamento que vêm pra esse núcleo. Nossa, existe uma... A diferença a lei abriu muito isso, né? É, eu li uma reportagem que eles usavam o termo de famílias mosaico, né, que é uma grande mistura. E tem muito essa coisa dos meus, os teus e os nossos, né, que acaba formando uma nova família. E a sociedade tem que apoiar, né, porque é o que está sendo vivido no momento, né, e o Estado, ele cuida dessas famílias, a lei vem pra proteger essas famílias. Essa entidade familiar, que é tudo onde começa, né, nossa vida, nossa educação. Na verdade, a lei tem uma grande... uma tendência de acompanhar o comportamento da sociedade, né? Exatamente. Ela nem consegue regular tanta essa variedade, assim, né? Ela vai... a lei vai surgindo conforme vão surgindo as necessidades, né, da sociedade. Então, hoje em dia, é legal um homem com outro homem adotarem uma criança. É, sim. O que é prioridade é o acompanhamento dessa criança, se ela vai estar numa entidade familiar que dê carinho, que dê segurança. Isso tudo é que se prima na adoção, né? Liane, existe algum dado dessas novas famílias já estarem superando a família tradicional? É, a família tradicional já está perdendo para as novas famílias, né? É, já está. É, porque, assim, as relações hoje em dia estão muito rápidas, assim, né? O até que a morte nos separe já não é mais, né? É até que a briga nos separe. E o divórcio aí está bem mais rápido hoje em dia. Antigamente não existia essa solução, né? Então, as pessoas não ficam mais naquela mesma entidade familiar até que a morte os separe. Então, isso vão surgindo novas entidades familiares. Às vezes a mulher não quer casar mais, mas fica com os filhos. É considerado um núcleo familiar e é apoiado pelo Estado, é cuidado pelo Estado daquele núcleo familiar. Em relação aos nomes que a gente estava falando, antigamente as mulheres, quando casavam, elas tinham que adotar o sobrenome do marido. Ali, né? Hoje em dia, se o homem quiser pegar o sobrenome da mulher, isso pode também, é legal? Sim, é concedido. Desde 2002, no Código Civil, a mulher pode adotar os apelidos familiares do marido, tanto o marido pode adotar os apelidos familiares da mulher. E está acontecendo essa questão dos homens colocando o sobrenome? Não tão, com tanta frequência, sim. Tá, mas tem. Mas tem bastante. Nossa, que diferente, né? É diferente, é evolução. E se eu não quiser colocar o sobrenome do meu marido e ele não quiser colocar o meu? Pode permanecer, pode ser mantido o seu nome. O meu nome? Pode ser mantido. Mas eu, casando com ele, eu sou, legalmente, eu sou casada com ele, mesmo não tendo sobrenome. Mesmo não tendo a ver isso, né? Mesmo não tendo a ver isso, né? Estar civil, casada, tudo tranquilo, não precisa ter o sobrenome. O sobrenome do marido. Você não tem gosto de uma trabalheira, né, amor? É, quando a pessoa separa, deixa assim, né, Tainá? Deixa como tá. Você estava nos contando antes um caso interessante que aconteceu aonde, Duda? A gente estava conversando sobre as novas entidades familiares e um caso interessante que aconteceu em Recife, recentemente foi publicado, que o juiz deu um ganho de causa para duas mães que obtiveram o direito de colocar o seu nome na certidão de nascimento da criança. Uma mãe gerou a criança e a outra deu o óvulo para a fecundação. Então, eram duas mães realmente, uma mãe biológica e a mãe que gerou a criança no seu ventre. E a criança tem o sobrenome de cada uma delas, né? Agora sim, e tem duas mães na certidão de nascimento. Nossa, então a legislação abriu muito, né? É, na verdade isso é uma decisão judicial. Não tá, não tá ainda, não virou lei. Então, essas decisões que vão transformando a lei para no futuro. Acontece uma aqui, uma ali, uma ali, aí começa a lei. Isso, até que vira lei. O caso do casamento homoafetivo ainda não é lei, não existe uma lei, mas existe uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que determina que os cartórios façam os casamentos homoafetivos. Vai do juiz liberar isso ou não? O Ministério Público é que dá o parecer. Aí a pessoa que não conseguiu realizar o seu casamento, ela pode suscitar dúvida para o cartorário e mandar essa dúvida para o judiciário. Aí o judiciário é que determina. Ah, porque a gente já teve casos aqui de um judiciário não barrar o judiciário. Negar, né? A Selma trouxe, né? A Selma trouxe um caso aqui. A do que saiu a resolução do CNJ. Então, a gente ainda está se adaptando à população. Daqui a pouco não vai ser mais novidade e isso vai ser automaticamente incorporado na sociedade. Liane, independente da união, independente que família é essa que a gente está falando, você aconselha em formalizar isso, assim? É aconselhável? É aconselhável fazer o casamento. Eu sou totalmente favorável porque você tem uma união estável, os direitos de sucessão são diferentes para quem é casado no papel. Então, é aconselhável. A pessoa vai ter o status de casado, é diferente, né? Às vezes as pessoas homossexuais, eles querem ter esse status de casado e não conseguem casar porque até então não existia o casamento, né? Então, eles querem ter esse documento, eles querem também... Mostrar para a sociedade que sou casado, meu parceiro é uma pessoa do mesmo sexo, né? Isso. E aí, né? É o que está acontecendo hoje em dia e vai, fatalmente, vai chegar uma lei que vai regrar essa situação, que ainda não tem regra na lei. A tendência é essa, né? Isso, com certeza. Obrigada pela presença. Muito legal. Até a próxima, tá? Obrigada. Vamos falar de sapateado agora. Sapateadores nacionais e internacionais. É agora que vai rolar. Vai ser muito legal. Tudo bom? Bem-vindos, tudo bem? Estamos aqui com a Marina. Como é o seu nome? Marina Coura? Marina, você é diretora do Floripa Tap. Já veio com a camiseta disponibilizada. É TEP? TEP. Explica para a gente desse evento super bacana. Floripa Tap está na quarta edição agora, né? A gente vem crescendo a cada ano e esse ano a gente está com uma parceria com uma instituição americana, a C&P, que está trazendo também um maior número de convidados. Então, a gente está com cinco convidados internacionais, cinco convidados nacionais, tudo acontecendo nesse final de semana. Então, sexta, sábado e domingo, tem programação para todos os gostos e públicos. Desde oficina, prática e teórica. As oficinas teóricas também são abertas para o público que não conhece o desafateado, não tem conhecimento técnico, mas gosta, então pode participar. É gratuito? Não, tem que fazer inscrição. Tem que fazer inscrição. Tem inscrição, é, exatamente. Na garagem da dança, tem pelo site, garagem da dança, danca, né? Ciencias Cedilha, ponto com ponto BR, vai eventos. Ou lá na garagem mesmo, diretamente. Ah, então é uma oportunidade para quem nunca fez, pode começar. Pode começar, nas aulas teóricas. Nas aulas práticas já é para quem tem um pouquinho de conhecimento. Tá. Desde infantil, tem crianças de seis anos fazendo, até mais velho, profissional, avançado. Todo mundo pode participar. E além dessas oficinas práticas e teóricas, a gente tem também evento para público espectador. Então, na sexta-feira, amanhã, a gente tem a noite de abertura. E todos esses convidados, os dois convidados chegaram ontem e anteontem. Que chique. É. Eles são nacionais, os internacionais estão chegando hoje. O Léo até é nacional, mas está morando em Nova York. Eu sou de Piracicaba, mas moro em Nova York. Tá. E ela? Eu sou Flávia Costa, eu moro no Rio de Janeiro. Dei direto do Rio. Há quanto tempo fazem sapateado? São profissionais? Desde que... Eu já sei. Eu já sei. Eu já sei desde criança. Mas profissionalmente... Aí dá na idade, né? E 20 anos. Uns 20 anos já. Que bacana, e você? Eu sapatei também desde os seis anos de idade. 20 anos. E atualmente sapatei em Nova York. Em Nova York. Na sua, em Nova York. Eu estou há um ano em Nova York. E é bacana? Está sendo uma experiência legal? Está. Está sendo bem, bem bacana. Bem bacana. Que legal. E você, microfone para ele. Se apresente. Eu sou daqui mesmo. Sou Fernando. E faço aula há 11 anos já. Desde os nove anos. E é isso aí. Estou participando como estudante aí do... Estagiário. Estagiário. Vou fazer os cursos. Como estagiário. Estou ajudando na parte administrativa. Obrigado. E é muito... Não parece ser muito difícil aprender sapatei. Parece que quando a gente é pequeno, a gente já meio que faz aquela brincadeira de sapatear, né? Eu acho que vai no natural. Vai no natural, é. Mas tem idade para aprender? Não tem, né? Não, não tem. O legal é isso. O sapateado, ele é democrático. Ele é eclético. Estilos diferentes. Você perguntou da música. Qualquer música pode sapatear. Porque a gente dança com a música. Então a gente toca junto. Então qualquer música pode ser tocada. Nós vamos lançar o desafio para ela sapatear com um cavalinho. Por enquanto. Por enquanto. Não, não. Por enquanto, Marina. Mas, assim, exatamente na noite de amanhã, por exemplo, na noite de abertura do espetáculo, isso vai ser muito legal. Porque além dos convidados internacionais, que são diferentes estilos, e dos convidados nacionais, tem grupos de todo o Brasil vindo apresentar. Então amanhã à noite no SIC, às 8h30, é a noite de abertura. Vai ser uma noite extremamente diferente. Tem estilos e diasmos... Tem uma mistura e acaba aproximando e estudando do público. Exatamente. Exatamente. Interage. Acaba que o público faz... O espetáculo passa, todo mundo sempre fala, nossa, parece que foi 20 minutos. Porque é tão interativo e todo mundo entretém mesmo, pela diferença de estilo. E aí no sábado a gente tem uma jam session, que aí é uma noite mais casual, com música ao vivo, improviso. Aí a gente leva o tabladinho e faz o improviso e aí todo mundo também... Essa vai ser onde? Essa vai ser no seu Beltrano, no centrinho da Lagoa. Olha que legal, gente. É, vai ser bem legal com música ao vivo, um time bem bacana de músicos. E no domingo, pela primeira vez, a gente tá fazendo o duelo de sapateado, que é esse que a gente tá começando a divulgar. Eu fiquei super curiosa pra ver como é que funciona. Então pode ir, pode ir, então no domingo. Vamos fazer uma mostrinha? Domingo onde? Domingo onde? Vamos fazer? Domingo no Shopping Guatemi, às 5h30 da tarde, entrada gratuita. A praça de alimentação, exatamente. E aí tem desde criança, tem criança inscrita de 6 anos, como eu disse, até o pessoal mais Vai parar a praça. E o negócio vai pegar, então. Vai parar. Ai, que legal. Qual é a pontuação de um duelo, assim? Quem ganha? A brincadeira é a seguinte, tem um mediador que ele dá o andamento, então ele vai sempre dar o andamento, e aí tem uma pessoa que vai manter esse andamento. E aí começa, a gente, a regra é, a gente fala dois compassos pra cada um. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, E aí a gente vai brincando dentro desse andamento. Tem jurados, tem gente que vai votar. Exatamente. Aí os jurados, os convidados, a gente tem três convidados internacionais, eles também serão jurados. Tem alguns músicos também que vão fazer parte da banca de jurados. E aí a gente escolhe, quem perdeu o andamento, já sai da brincadeira. Entendi. Mas quem mantiver o andamento e for até o final, aí a gente escolhe melhor. Aí é de gosto. Agora vamos pra prática, então. Vamos tentar. Quem é que vai começar o duelo? Pode ir. Ah, fica à vontade aí. Quer que eu dê o andamento? Eu vou dar o andamento, então. Vamos fingir que é domingo, hein? Vamos fingir, é. Duel ao vivo aqui, olha. Eles estão nas tiradas no domingo, mas agora a gente... Eu e a Maria Paula, a gente vai... Já que a gente entende tudo, já partilharam. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, na hora, essa é brincadeira. E aí, na hora, a gente fez em trio, porque estavam os três, mas a ideia é mano-a-mano mesmo. Então, eles brincam e a conversa, é bem isso que eles fizeram, a conversa que está acontecendo. Um vai desafiando o outro. Exatamente. Rotei nela. Então, Mariana, eu rotei nela. Obrigada. Ai, eu rotei em cinco vezes. Então, eu botei em cinco vezes. Todo mundo. E a gente, ontem, a gente fez até o... Ontem, a gente até fez um flashmob lá para divulgar na Iguatemi. Foi super legal na praça de alimentação. Parou o shopping na hora do almoço e no final da tarde. E assim, durante o... A gente tem imagens do flashmob. Olha que delícia. Foi muito legal. Aí o pessoal começou a fazer palmas junto. É uma interação muito grande comigo. É a primeira vez que fazem isso, essa interação? Foi. Foi a primeira vez que a gente fez aqui. E foi bem legal. Essa filmagem até... Aí todo mundo entra. Essa filmagem foi na sessão das 13 horas, que a gente fez na hora do almoço. É bem horário do shopping. Nessa hora, especialmente ontem, não estava tão cheio. Então, acabou que... Mas na noite, ele estava um pouco mais cheio. Está vendo a pequenininha? Sim. Já se aproximou e começou. Olha lá. Aí ela vai participar do duelo. Ela está dançando, dança amanhã na noite da abertura e no duelo também. É. E como é que foi essa experiência para vocês? Foi super legal. Foi muito bom. Pode ser que... Foi... É, porque é uma coisa totalmente diferente, né? Foi legal muito pela reação mesmo das pessoas. As pessoas paravam e... O que é isso? O que está acontecendo? E aí, claro que assim, no tablado, o som fica bem melhor, né? Dá para ouvir bem melhor. Porque no chão do shopping, é... Sim. É muito... Fica bem agudo. Então, fica mais difícil. Começa pelo charme do barulho, né? Exatamente. E pela intervenção, né? Muito legal. Vocês são gênios, assim, olha... Floripa Tepe, começa sexta-feira. Amanhã, 10 horas da manhã, começa. Convida, Marina. Convida todo mundo. Olha lá para o Mu, então. Vai lá. Convido vocês, Floripa Tepe, a partir de amanhã aqui na ilha. Toda a programação no site da Garagem da Dança, ponto com, ponto BR, barra eventos. Amanhã, a noite de abertura no SIC, às 20h30, a gente espera vocês lá. Para finalizar mais um pouquinho, dá tempo... Tem um minutinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, tá? Agora você vai entrar. Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês. Espero vocês, Ana. Adoramos. Dá vontade de sair dançando. Dá uma agoninha, né? Só colocar o sapato. Tem um aí que é dançado. Não, é super contagionada. Muito legal. Muito legal mesmo. Obrigada. Obrigada a vocês. Sucesso aí para o Floripa Tepe. Obrigada. Muito obrigada pela presença. E agora a gente vai com um quadro de decoração. Maria Paula, a gente vai falar sobre as cozinhas. Isso, cozinhas estão ganhando cada vez mais destaque nos projetos. Ambiente lindo. Essa em amarelo, então, especial. Olha só. Eu morri de fome já falar cozinha. Mara dessa. Vamos lá. Cada vez mais local para receber amigos de maneira informal, a cozinha ganha destaque e inovação nos projetos. A utilização de novos materiais trazem modernidade e leveza. E as cores são muito bem-vindas. Nesta, a proposta é utilizar a laca amarela. O tom forte traz alegria e contrasta com a madeira que dá um toque de rusticidade. As cores, elas são, além da personalidade da pessoa que mora, elas identificam aquilo que a pessoa faz, aquilo que ela gosta, hábitos. Então, as cores, elas fazem parte do ambiente, mas também da vida da pessoa fora da sua casa. Nós usamos o amarelo porque, além dele ser realmente chama bastante atenção, ele é um tom que, junto com o amadeirado, ele faz um efeito muito bacana. Ele quebra a madeira em si, né? Então, ele traz essa linha da cor junto com a madeira. O amarelo também está presente nos nichos que abrigam peças que podem contar histórias dos donos da casa. A mesa toda com espelhos é um charme e reflete a beleza de pratos, copos e talheres. As gavetas são maiores, com amortecedores e divisões internas. Tudo super funcional. Já vem até com potes para guardar mantimentos. As prateleiras também são práticas, dão leveza ao ambiente e deixam objetos à mostra. Os vãos abertos, eles trazem leveza, né? A primeira coisa é leveza. E hoje nós estamos, antigamente usava-se assim, ter louças e louças e quantidades de louças, né? Hoje nós usamos mais ter uma louça diferente, em pouca quantidade, mas uma louça diferente. Então, é muito bonito hoje nós montarmos uma mesa de jantar com pratos de diferentes cores, né? Então, são pequenos detalhes que fazem, muitas vezes, com que uma mesa de jantar, no caso, fique bem composta, com cores, tendo, assim, pequenos detalhes, pequenas diferenças. E a ideia dos nichos, a parte aberta da cozinha, ela traz justamente você poder expor aquilo que você tem. Hoje em dia, a cozinha, na verdade, ela virou a sala da residência do brasileiro, principalmente, né? Hoje em dia, a gente faz festa na cozinha, todo mundo se reúne na cozinha. Então, o nosso aproveitamento hoje é realmente deixar a cozinha um lugar para cozinhar, para se divertir, que precisa ser muito bonito. Então, essa é a proposta, a gente inovar em cores, sabe? Mostrar que na cozinha a gente pode brincar com cores, que, na verdade, no final, o resultado é muito bonito. O showroom, já montado como se fosse uma casa, dá ao cliente a idade também de recriar, reformular as ideias, conforme sua necessidade, já que os projetos estão cada vez mais individualizados. Quando o cliente chega na nossa loja, o que a gente faz? A gente faz um briefing, né? Ele conta um pouco do dia a dia dele, como que ele se relaciona com as pessoas, no meio dele, no trabalho, para saber um pouco do que projetar, né? Lindo projeto, né? Pois é, quem não gosta, gente, da casa charmosa, bem decorada e cheia de estilo, todo esse bom gosto, você tem um lugar certo para encontrar. Você encontra na Mazote, uma loja de móveis de qualidade e requinte. Se você ainda não conhece a Mazote, aproveite que o fim de semana está chegando e vá conferir a variedade de móveis e objetos de decoração que vão dar mais valor à sua casa. Em Florianópolis, a loja Mazote fica na SC401, no Shopping Casa e Design. Na internet, o endereço é mazote.com.br. Anote aí os telefones 4832-381795 ou 3238-2303. Você já sabe que o nosso estúdio é todo decorado com objetos da Mazote. Mazote, Mazote, objetos de estima. Agora é com vocês, meninas. Já podem começar. Um pouco mais no vermelho. Um pouco mais no vermelho. O convite, o endereço é nunca, nunca. O endereço é nunca, nunca. O endereço é nunca, nunca. Mãe da Ué, Mãe da Ué, Mãe da Ué, Mãe da Ué, nunca, nunca. Mãe da Ué, Mãe da Ué, Mãe da Ué, Mãe da Ué. Mãe da Ué. Mãe da Ué. E estamos aqui também com o Carlos, nosso maestro, que já esteve aqui no programa, né? Carlos, já é nosso sócio. Da Fundação Catarina Escultura, bem-vindo, tá? De novo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Você sempre traz coisa linda pra gente, né? Nossa. E esperamos continuar assim. Então tá. Carlos, conta pra gente desse projeto lindo que vai acontecer hoje no SIC, às sete e meia da noite, as cantadoras de histórias. É, esse projeto que nós começamos o ano passado, em outubro, chama-se Projeto Masque Museu Musical, em que a gente apresenta na última quinta-feira de cada mês um número musical que combine com a estrutura, com a elegância, com o bom gosto que o Museu de Arte Santa Catarina possui. Então, nós tivemos em outubro do ano passado o primeiro grupo, que era o SC Piano Trio. Logo a seguir, no mês de novembro, nós tivemos o grupo La Chorona, um grupo de chorinho maravilhoso. No terceiro número foi o Capotango, um grupo de tango, também com dançarinos e cantado e tocado. Esse ano nós abrimos a temporada 2014 com o grupo Jazz Cigano. Nós tivemos até aqui, né? Vocês viram? Vieram aqui. E o CD não para de tocar no meu parque. Ah, é? Sim. Muito bom. E o ano passado, quando nós tivemos a época da consciência negra, o grupo da Roberta Lira e as cantadoras de Bambui, né? Estiveram lá, fazendo uma apresentação lá no Museu da Imagem e do Som. Nós ficamos tão entusiasmados, nós ficamos tão animados com o projeto, porque é lindo. Fala da natureza, da dor, do canto, do louvor, de toda a parte que a nossa ancestralidade traz. Olha ela lá, ó, no masque, né? Isso, exatamente. E o ambiente propicia isso, né? Você sabe que nós temos uma exposição, sempre estará acompanhando as apresentações. Ah, isso é muito legal. Nesse momento... Porque aí interage, né? Tem uma interação boa. Exatamente. Nesse momento é a exposição do Pita Camargo, que é um escultor extraordinário, e vai ficar rodeando todo o público e as cantoras. Ou seja, vai ser uma interação entre público, exposição e apresentação de vocês. Isso. Roberta, conta pra gente qual que é a história do Bambu e das Mulheres. Bom, nós começamos o nosso projeto em meados de 2012, né? Finalizando 2011, começo de 2012. Inicialmente, era um projeto voltado pra mulheres da Velha Guarda Copa Lorte, né? Hoje temos duas componentes aqui também, né? Desse trabalho, que já é tradicional aqui na ilha. E começou simplesmente com o desejo que eu conhecia, a Velha Guarda, né? Numa outra parceria que nós tivemos no mês da Consciência Negra de 2011. E surgiu esse interesse de estar trabalhando com essas mulheres, né? Mais a técnica, porque elas tinham interesse também. E no final das contas, surgiu um pequeno grupo de mulheres. E aí, a gente foi caminhando e chegamos a essa formação que temos agora. Maravilhosa, né? A gente fala em cantadoras de histórias. Que tipo de história que vocês contam e cantam ao mesmo tempo, que é uma mistura? Que tipo de história que está presente nessa música tão intensa, né? Porque passa uma coisa muito intensa. A música africana é muito intensa. Que tipo de história que está presente? A forma mais interessante da gente pensar é que são histórias de vida, né? Então, são contações de histórias de vida cotidiano, coisas simples. Nós trabalhamos com vários tipos de músicas, né? Desde a música antiga, a música contemporânea. E dentro dessas, nós temos, por exemplo, música tradicional africana. Música tradicional afro-brasileira, né? Então, músicas de matriz africana. E, de repente, a gente tem um canto popular. Ou os vissungos. Nós temos bastante vissungos nessa versão do show. São os vissungos. Esse que nós cantamos agora é o canto 5, que são vissungos conhecidos na região do Chequitinhonha, de Minas Gerais, né? Mas não conhecidos de todos, que já é um dos objetivos do projeto é a gente resgatar, fomentar essa cultura, trazer ela mais a público. Porque a gente precisa valorizar a cultura afro-brasileira, que ela faz parte da história de todos nós. E é riquíssima. Mas todo brasileiro, quando escuta a música africana, seja a nossa música brasileira africana ou a música africana, africana mesmo, raiz lá, dá uma vontade de dançar, dá uma vontade forte. É se mexer, é muito forte. E essa força que você está falando, é a força que essas canções simples, que nós não estamos cantando com os fundamentos, os vissungos pelo menos, né? Os fundamentos reagem, como elas acontecem nas comunidades tradicionais, que já estão se acabando. Porque essa faz parte de uma pesquisa que eu realizo já desde 2009, dei continuidade agora na UFSC, né? Onde eu faço a Arsênicas. E tem um projeto lá também, então... Pra manter isso. Sim, é uma forma de resgatá-la. O nosso projeto é expressão vocal, vozes de zambi, expressão vocal e consciência negra. Vamos se apresentar então, né? Bom, eu sou o Amaral, sou cantora, sou carioca e conheci Roberta em São Paulo, né? Estudando música. E cheguei aqui em Florianópolis em 2012, quando me juntei ao grupo. E com muito prazer, porque a gente precisa mesmo resgatar toda essa cultura, mostrar às pessoas o que nós temos na nossa raiz, né? E eu tô super satisfeita com o projeto. Que bom, e você? Eu sou Maria da Graça, Pereira. Nome da minha tia. Sou do sul do Criciúma. Estou aqui há 40 anos. E tô bem feliz de estar nesse projeto, acompanhando ela, aprendendo cada vez mais. Que legal, e você? Eu sou Regina Domingues, e assim, pra mim tem sido maravilhoso esse projeto. A Roberta tem mostrado pra gente, tem passado pra gente todo esse estudo maravilhoso, porque tudo é um estudo que a gente faz, né? Sim, sim, tem muita teoria também, né? Claro. Você tem que saber os ritmos, o canto de cada local. É um conhecimento cultural muito grande que vocês têm, né? E eu tô assim, maravilhada aqui. E vamos dizer pra quem tá em casa, que é gratuito hoje, né, Carlos? Olha que legal o programão. Entrada franca, das 19h30 às 20h30, né? Tá. E eu até coloquei aqui pra Maria Paula, pra... Nós vamos reservar aos ouvintes, né, aos telespectadores, o programa. Duas cadeiras, embora seja entrada franca, mas duas cadeiras vão estar reservadas para as pessoas que quiserem... Isso, cara, olha, especialmente o programa, olha a fila. Agora, o que é o que é o que é o que é a fila? Não, ainda com a moral, né? Tem que ligar, né? Tem que ligar, né? Tem que ligar, né? Tem que ligar, então, 3, 2, 3, 9, 10, 0, 6. É isso, a primeira ligação vai ganhar as duas... Duas cadeiras. Duas cadeiras. Na frente. Exatamente. Na frente. Na primeira fila. No lugar químico, olhares. Não, é uma apresentação entendida. É. Queremos agradecer, né, ao secretário Felipe Mello, que tá dando todo o apoio pra esse projeto, mas que musical, e que nos deixa muito felizes, porque resgatar esse brilho dos olhos que a gente vê nessas moças, Nessas meninas, né? É maravilhoso E são músicas fortes com mulheres fortes, né? Sim, é principalmente para valorizar a mulher negra, né? E muitas mulheres brancas querem cantar conosco Porque às vezes nos olham e falam É só um projeto de mulheres negras Não, e ele está aberto também É um projeto aberto Vamos finalizar com vocês, Tatiana Então, você em casa, obrigada pela audiência E até amanhã Tchau Uendauê Ucumbia Uendauê Uendauê Ucumbia Uendauê 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 Uendauê